E o celular de buplé, B.E.T. 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 Alô, alô galera! Salve simpatia! No ar canal B.J. Cifrado! Trazendo recordações aí de todos os tempos do Jorge B.J. De 1963 até 2020, em 1, 22, até onde tiver B.J. A gente está drogando, recordando, trazendo aí a sua cifra preferida. Hoje estamos aqui num disco muito bom também, o disco Dádiva. O disco Dádiva é uma maravilha aí já pela Som Livre, em 1983. Jorge B.J. gravou aí essas músicas, né? Trouxe aí o síndico de Maia, abrindo aí esse disco muito bom, com a música Eu Quero Ver a Rainha, uma música que já foi pedida aqui. A gente trouxe um toque bem simples. Vamos trazer ela completinha, pra ficar bonito e bem sonhante. De Maia aí que já tinha participado com o Benjó, em gravações, né? Embora eles sejam, eram amigos de muitas épocas, de muito tempo. Mas pra gravarem junto, só começou ali no DVD Energia, né? Em 81. Ele gravaram o Lohainen, depois em 83, o Benjó chamou ele aí, cantaram aí Eu Quero Ver a Rainha. E depois, só lá, já na outra gravadora, eles gravaram Moça Bonita, não é? Moça Navarre. Moça Bonita. E depois ficaram só cantando, tá? O Brasil. Foi a música que eu fiz, eu gostava do Benjó. Alô, alô, W Brasil. A música da Brasil. Foi aí a música da Brasil, da Brasil. Foi o que eu fiz, eu gostava do Benjó. Aquela maravilha. E suco de caju, quero o Guaraná, suco de caju, Goiabara para a sobremesa. Os caras cantando junto, o Benjó também, prazer no show dele. E o Timárcio foi embora, né? E ficou aí essa maravilha que a gente vai recordar hoje. Os acordes são esses aí, não é? Bem estranho, não é? Uma sequência descendo aqui, começando aqui em Lá, Bemol, Minó. Então, Lá, Bemol, Sétima. Coloca o Lá, Bemol, Puro. Fechado. Aí, fala, o Sol com sete. E o Fá sustenido com sete. Fá, puro de novo. É assim. E o Fá sustenido com sete. E o Fá sustenido com sete. É um hit muito bom, hein? Já pensou isso em 1983? O beijó é bem atual, hein? E tem muitas coisas aí esquecidas no passado Que a gente tá recordando aqui no canal Beijó Cifrado Não esqueça esse título, hein? Quem gostar do beijó Manda o link aí no canal E eu tenho certeza que vão gostar É muito sujento, muito simples Mas vão gostar Muito obrigado Salve simpatia E até a próxima Se Deus quiser Para animar a festa Salve simpatia Para animar a festa Boa noite, boa noite, boa dia Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Eu quero ver a rainha Eu quero ver como ela vai Eu quero ver a rainha Eu quero ver como ela vai Eu quero ver a rainha Eu quero ver como ela vai Dizem que ela é descendente E o que disse que era o habitado Pessoas de vida E foi uma das que deu esse medo de Cristo E o filósofo de novo Mas conheci o lugar Você me falou que o ar A chama da planta que subiu Sobre o par Há dez mil anos e quer acertar Entende? Essa idade não vale Há dez mil anos E o arco-mar até agora vale Era uma ilha onde eu me reino a vida Por pessoas felizes, bonitas Contas e até poderosas Por isso Eu quero ver a rainha Eu quero ver Como ela vai Os estudiosos dizem que essa idade Como ela não contente existiu Na América do Sul Você talvez é do Brasil Entre o continente americano e africano Por isso Eu quero ver a glória A rainha Dizem que ela é poderosa Uma rainha E misteriosa Mas não é despeço não Uma rainha Pernosa Uma rainha Bonita e gostosa Mas não é despeço não Uma rainha Pernosa Uma rainha Bonita e gostosa Raios O que é que a rainha quer E eu não posso dar O que é que a rainha quer Que eu não posso dar E na rua rainha O que é que a rainha quer Que eu não posso lutar Salve a Deusa que a paz te dá Que é, que a rainha quer Que eu não posso lutar Quero ver a rainha Não quero ver o caravai Não quero ver a rainha Não quero ver o caravai Yeah, 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 yeah A rainha Não quero ver o caravai Que a rainha quer Que eu não posso lutar